Nesse vídeo aqui você vai descobrir mais sobre o vídeo porteiro IVR-1010 da Intelbras Pra descobrir se ele é bom e se vale a pena pra você comprar ele Mas antes já deixa esse like maroto e se inscreve no nosso canal de corte E vamos conferir mais sobre esse vídeo porteiro IVR-1010 da Intelbras Agora o primeiro e melhor interfone vídeo porteiro que você vai encontrar no mercado É o interfone vídeo porteiro IVR-1010 Esse aqui também é um modelo de vídeo porteiro da Intelbras Esse vídeo porteiro residencial não necessita de um ponto de energia no módulo externo Ele consegue abrir dois portões, sendo um social e uma garagem Que possui um excelente custo-benefício, além de ser fácil de instalar Você possui aí uma opção econômica e de qualidade que vai conseguir atender muito bem as suas visitas Sem você precisar sair da sua casa Onde você vai descobrir quem que é a pessoa que está ali querendo te fazer uma visita Para que você tenha mais segurança e qualidade na sua casa Além disso ele possui uma alta qualidade de imagem Onde ele consegue oferecer nitidez para que você consiga identificar a visita Seja de dia ou de noite Permite até três conexões de áudio e uma de vídeo Com ele você vai conseguir enxergar quem está tentando entrar aí na sua casa Ou no seu escritório Além disso você consegue também visualizar até seis ambientes diferentes Desde que sejam conectados a uma câmera de segurança aí Junto com o seu vídeo porteiro Esse aqui possui uma tela de 4.3 polegadas Também possui câmera com visão noturna E entrada para botoeira Também conta com alarme anti-violação E o legal também é que ele possui a função não perturbe Ainda mais se você não quer aquele barulhinho irritante na hora que você estiver dormindo Mas será que esse vídeo porteiro da Intelbras O IVR 1010 é bom e vale a pena para você comprar? A resposta claramente é que sim Esse vídeo porteiro da Intelbras é considerado aí o melhor vídeo porteiro do mercado Sendo uma excelente opção para você saber exatamente quem que é o visitante Se você vai deixar ele entrar ou não Além disso ele tem aí tela de 4.3 polegadas Câmera com visão noturna Entrada para botoeira Abertura para até dois portões Alarme anti-violação Tudo isso para facilitar a sua vida E conta com mais de 1.600 avaliações Só aqui no site da Amazon Então se você está pensando em comprar um vídeo porteiro Esse vídeo porteiro aqui da Intelbras Acaba sendo uma ótima opção para você E para ajudar Vou deixar o link na descrição do vídeo Ou então no primeiro comentário fixado Para você comprar diretamente no site da Amazon E poder instalar aí na sua casa Deixar ela protegida E além disso poder saber exatamente Quem que é a pessoa que está te visitando E aí, curtiu esse vídeo aqui? Agora você já sabe mais sobre esse vídeo porteiro IVR 1010 da Intelbras Sabe se ele é bom e se vale a pena para você comprar Então já deixa aquele like maroto E se inscreve em nosso canal de corte Para não perder os próximos vídeos Vídeos de corte Ou então vídeos que só saem aqui nesse canal E eu espero você de volta já Com o seu vídeo porteiro da Intelbras Instaladinho aí Para facilitar a sua vida aí na sua casa E aí E aí E aí E aí Obrigado.